Em Vila Velha, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira uma operação de fiscalização das rodovias federais com cães farejadores. Uma mulher foi presa e 18 tabletes de drogas foram apreendidos. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal do Espírito Santo prendeu uma mulher de 30 anos por tráfico de drogas. A mulher, natural de governador Valadares, foi detida durante uma operação no quilômetro 345 da BR-101, em Guarapari. Os oficiais abordaram o ônibus em que ela estava e, com o auxílio de cães farejadores, foram encontrados 18 tabletes de maconha. O ônibus saía de São Paulo e tinha como destino Vitória. E a escolha deste meio de transporte é uma prática comum dos criminosos, adotada para dificultar a fiscalização da polícia. Essa droga, certamente, seria distribuída aqui na Grande Vitória. O próximo passo da investigação é tentar identificar quem seriam as pessoas que iam receber essa droga e, também, onde foi que essa mulher comprou a droga. Então, esses são os próximos passos. E é importante mencionar que as fiscalizações vão continuar. Muito embora as pessoas acreditem que a polícia não tem condições de fiscalizar ônibus, que é mais difícil, essa operação de hoje vem demonstrar que é possível, que a gente vai continuar prendendo qualquer pessoa que tente traficar aqui para o Espírito Santo. Aqui, a gente sabe que é um destino final. O Espírito Santo não produz nenhum tipo de droga, não produz maconha, não produz cocaína. A gente está muito atento a todas essas rotas para evitar que mais droga abasteça o mercado consumidor, não só da Grande Vitória, mas de todo o Espírito Santo. A mulher, que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi encaminhada até a superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, e deverá responder por tráfico interestadual de drogas, podendo cumprir de 5 a 15 anos de prisão.